Vamos falar sobre inteligência? Inteligência é algo inato? Um dom ou talento especial que somente alguns possuem? Para o professor Pierre-Louis de Piazzi, autor de vários livros e palestrante, inteligência é algo que se aprende. E neste livro, Aprendendo Inteligência, ele vai nos ensinar como aprender inteligência. Então, se você quiser ficar mais inteligente, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou deixar algumas dicas que o livro traz para que você possa aprender a ficar mais inteligente. Olá, o meu nome é Gaia Manetti e a dica de hoje está mesmo muito inteligente. O livro do professor Pierre tem uma escrita leve, bem-humorada, muito prática e simples de ser aplicada para que você se torne mais inteligente. Aprenda a estudar melhor. O professor Pierre foi autor e palestrante, percorreu o Brasil durante anos, ensinando as pessoas a se tornarem mais inteligentes. Para isso, ele dava palestras para alunos, professores, coordenadores de escolas, sempre levando a mensagem de que as pessoas podem se tornar mais inteligentes com esforço, método, disciplina. E isso é possível para você também. Não há idade certa para começar. Inteligência é uma prática, é um exercício que fazemos com o cérebro e assim vamos adquirindo cada vez mais inteligência. Eu selecionei cinco dicas contidas no livro para que você possa ter um gostinho, um sabor do que o livro fala, do que ele traz e, sem dúvida, isso não substitui a leitura. O livro é muito bem-humorado e muito gostoso de ler. A primeira dica eu já citei, mas quero frisar. Inteligência é algo que se aprende. Não há desculpas para não se tornar mais inteligente. Com um pouco de bom método e bastante esforço, qualquer um, em qualquer idade, pode se tornar mais inteligente. Essa, então, é a dica número um. Inteligência se aprende. Dica número dois. Estudando é que se aprende. A aula serve para entendermos o conhecimento, o conteúdo, os assuntos estudados. Mas é no momento em que sentamos para estudar efetivamente sozinhos, com os livros, é que vamos aprender. Por isso, o professor Pia nos aconselha. A aula dada é aula estudada no mesmo dia antes de dormir. Porque é exatamente antes de dormir que o cérebro, então, depois do sono, vai conseguir processar aquelas informações e armazená-las melhor. Dica número três. Todo estudo deve ser ativo. Por isso, nada de tecnologia nessa hora. O velho papel e caneta são os materiais mais indicados para o estudo efetivamente acontecer e, assim, você aprender aquilo que você está estudando. Por isso, deixe os tablets, celulares e toda a tecnologia de lado na hora de estudar e desempoere aquele papel e caneta que você tem guardadinho ali no cantinho. Para estudar, é importante escrever. E escrever à mão. Porque temos que fazer alguma coisa enquanto estamos estudando. Devemos exercitar a nossa mente, o nosso cérebro. E a melhor coisa a se fazer, segundo o professor Pia, no momento de estudar, é escrever à mão, com papel e caneta. Nossa quarta dica é algo que não devemos fazer. Ficar presos nas telinhas, celulares, tablets, games, não é algo saudável para o cérebro. Nós já aprendemos aqui na dica número três que estudar é algo ativo. Para aprender, temos que estar fazendo alguma coisa. E, diante das telas, nós não fazemos nada. Nós recebemos aquele conhecimento, aquele conteúdo e as informações que são obtidas através dos programas de televisão, de internet e etc. E ficamos passivos nesse processo. É justamente isso que devemos combater se queremos ficar mais inteligentes. Devemos ser ativos. Portanto, diminua o uso das telas ou até mesmo deixe de usar as telas para coisas que não vão te acrescentar. E aí vem a quinta dica. Leia. E leia muito, pois é lendo que se aprende. E para ler muito, nós precisamos gostar do que estamos lendo, porque ninguém faz nada em bastante quantidade sem gostar daquilo que está fazendo. Por isso, a dica do professor Pia, que é muito preciosa, é Encontre o estilo literário que mais te agrada. Para isso, você deve começar a ler alguns livros sem ter a intenção de terminá-los necessariamente. Se você não gostar do livro, pare de ler. E então comece outro e outro quantos forem necessários para que você descubra o seu estilo literário, o estilo de livros que mais te agrada. Assim, vai ser mais fácil ler bastante e é lendo bastante que você vai aumentar o seu repertório de palavras e aprender a pensar e se comunicar melhor. Por isso, leitura é imprescindível para quem quer ter uma vida de estudos e ser cada vez mais inteligente. Essas, então, são algumas dicas contidas no livro para que você tenha uma prévia do que o livro fala. Espero que você leia, goste do livro e tire muito proveito dele. E se você gostou desse vídeo, assine o canal e deixe seu like para que você receba mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.